É um estilo de marcação que a gente cansou de ver no jogo do Chelsea, nos dois jogos do Chelsea contra o Barcelona e em cima do Messi. Um na bola e dois na sobra. Aí Giovani. Meteu direto! Gol! Do México! Giovani dos Santos! Para enlouquecer o torcedor no estádio. Há 21 minutos. No primeiro tempo e olha que bolaço. Ele viu e não tinha ninguém ali para ele cruzar, não. Ele meteu para o gol mesmo. Estava junto da trave direita. Olha lá. Ele bateu forte, meteu para o gol, buscou a gaveta. Não deu para o Rafael. 1 para o México, 0 para o Brasil. Lindo gol. Ô Caio, você que ficou sem falar agora, que é o golaço do Giovani dos Santos, Caio? O golaço do Albonim é talentoso, tem a jogada individual. O Gil. Se lhe diz ele que o gol, você pode ser sem o meu trabalho.